Boa tarde, tudo bem com você? Estamos na BR-101, sentido sul, o destino nosso aqui, nós estamos no município de Penha nesse momento, na BR-101, duplicada, paga em cadágio, estamos indo lá para Itapema, sentido sul, Itapema, Palmeira Camuruiu ali na frente, Itajaí, Itajaí, Palmeira Camuruiu, Itapema, vamos fazer esse passeio aí, vamos, acabei de ir ali no Beto Carreiro e vamos retornar, aproveitar esse trajeto bonito aí, para quem não conhece aí, essa BR-101, dia de semana, 5 horas da tarde, né, numa quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021, estamos aqui, ó, fazendo esse giro, que muitas vezes, né, a gente filma só vídeo no fim de semana, aí quando a gente tem algum compromisso, aproveita o trajeto, fazer esses trajetos assim, ó. Show de bola, tá vendo? Eu tô, ó, 80, 90 por hora, então tá tranquilo. E aí E aí Vão estar de frente com nós aí, gente. Caminhonete, caminhonete, levando telha, ali tá dizendo, ó, tá vendo, ó, Itajaí, bem Florianópolis, mas ali tem um, tem um, tem um viaduto, daí tu vai pra Plumenau, aí tu pega a BR-470, ali tem um cruzamento, O sol tá aí em cima, ó. Uma empresa de segurança aí, ó, tático. Eles protegem caminhão, esses cargos especiais aí. Tá vendo aqui, ó, atenção ali, ó. Pra frente nós vamos pra Florianópolis, pra você ir pra Plumenau, BR-470, você, você mantém a direita aqui, ó. Gaspar, Pomerode, ó, tá vendo, ó, aquela turma linda lá pra cima, ó. Tá vendo aqui, ó, quer ver, ó, aqui tem esse posto de gasolina. Aqui, ó, saída 111, ó, ah, ali entrou o carro de segurança, tá vendo, ali tu vai pra Plumenau, ó. E aqui, ó, pra navegantes, você tem que manter aqui, ó, quer ver, ó, pra navegantes aqui, você tem que manter aqui, ó, ó. Mantar esse caminhão aí, tá vendo? Ele entra, e você já entra aqui, ó, direita, ó. Aqui, ó, saída 111B, ó. Aqui tu vai pra navegantes, direita aqui, ó. E aqui tu vai fora. Aqui nós estamos em navegantes. Nós vamos atravessar uma ponte do rio Itajair Sul. Isso quer dizer o quê? Depois da ponte, é o município de Itajair. Ó o caminhão levando contêiner ali, ó. Logo, logo, vai estar embarcando o navio. Ó lá, tá passando por cima de uma ponte. Um rio grandão, cara. Tem lá da região de Plumenau, Rio do Sul, lá de cima das montanhas. Aí se você quer pegar a marginal aí, ó. Pega a direita ali, ó. Ó a passarela aí, ó. De pedestre. Então, vamos lá. Ali é a placa de Balméria, Camboriú, Tijucas e Biguassu Lá pra frente E a direita entra no bairro ali Salzeiros Itajaí ali BR-101 é duplicada Paga pedaço Mas aqui nessa região Aqui não Só é em Porto Belo E Araquari lá atrás, lá em cima Lá pra João e Vila Ali diz Itajaí 6km, Porto Belo 42km, Florianópolis 92km Vou deixar o carro Uma igrejinha ali Do bairro Salzeiros Aqui Itajaí Aqui é um viaduto Ali diz Itajaí Próximas três saídas Nós estamos na BR Nós vamos sair, né Vamos pegar a direita Então é saída Itajaí Cidade rica Itajaí vai construir uns barcos Uns navios aí pra marinha Vai ser um luxo, hein Já estão construindo aí Palmeira, Camboriú Governador Celso Rã Florianópolis Pra frente Itajaí e Ilhota Ali tem uma Município de Ilhota Daí tem a Plumenau Também dali, ó Deixa eu mostrar ali Nós estamos no Vale Europeu Aqui diz, ó Tá vendo? Itajaí Acesso Norte Ilhota E retorno Quer dizer Você entra aqui à direita Pode retornar pra voltar pra Joinville, por exemplo Olha Aqui, ó Aqui a gasolina tá 4,78 Ali o de baixo é o gás Tem carro que tem abastecido a gás, né É um posto grandão isso aí Tem um baita no estacionamento de caminhão aí Que é bonito de ver Ali, ó Ali é que vai pra Ilhota Pra Gaspar Pra Brumenau Ali, ó Aqui nós estamos passando um viaduto Ah, esse lado aqui à direita É o bairro Espinheiro Espinheiro Tem bastante indústria Tem empresas aí Vamos dizer assim Empresa Instalada aí nesse bairro aí Estão trabalhando aí na pista aí, ó Porque tem uma placa Estamos em Itajaí Santa Catarina Na BR-101 No sentido sul Florianópolis Como diz Dia de semana No dia a dia Na correria das pessoas Ali diz a São Roque Ali pra dentro Lá à direita Ali entra pra um bairro São Roque Você estando aqui na BR-101 Sentido a Itapema E você quer entrar em Itajaí Na rodoviária Você segue aqui Ali eu vou mostrar pra vocês Um viaduto Que você vai lá Pra rodoviária Só aguardar aí um pouquinho Ó, aqui Aqui vira um A gente diz um funil, né Ó, quem vem Quem vem dali Tem que entrar aqui Tá vendo Não tem aqueles olhinhos de gato lá Não pode pular Caminhão lá não diz se vai entrar Daí todo mundo fica na dúvida Tá dando alerta Mas não faz nada Tá bom Aqui tem Aqui é uma ponta Aqui é um Itajaímirinho O nome do Riozinho Ó, fica de alerta aí Que eu vou te mostrar Pra você entrar Pro viaduto Pra entrar pra rodoviária Você tem que manter A direita Tem que ficar aqui Na direita Já vou te mostrar Ó, já congestionou Parou Fica de olho Entendeste Pagazinho O trânsito é assim É duplicado Mas assim mesmo Cogestiona Muito fluxo de carro É muito carro Pouco espaço E qualquer coisinha Que dá uma paradinha Se foi Segura todo mundo Que aquele fluxo De 80, 100, 90 por hora Cai por terra Fica aqui, ó 20 por hora Aqui tem uma turma Da BR ali, ó Que eles estão trabalhando As placas estão dizendo Ali tá vendo, ó Ali tá vendo, ó Itajaí A saída 120 É que tu vai lá pro centro Aonde que tu vai passar Pela rodoviária É bonito essa avenida, gente Que vai pra lá Bem bonito essa avenida aí Vai lá pro centro Eu já tenho um vídeo ali, tá Já tenho um vídeo ali Ó, estão fazendo alguma coisa aí, ó Ó, naquele viaduto lá Tá vendo aquele viaduto, ó Você vai manter a direita aqui, ó Aí você entra aqui, ó Aí você vai lá pra Itajaí Lá pro centro, ó Lá pro centro Itajaí, ó Aqui, ó Vai mantendo Entra aqui, ó Aí você vai passar pro cima Daquele viaduto lá Onde tá aquele caminhãozão lá, ó Tá aqui, ó Tá vendo Saída 120, ó Só seguir aí Vou botar lá no Centrão bonitão lá de Itajaí Agora eu vou Puxar pra esquerda Né Ali tem uma passarela Os pedestres Eles põem essa tela No meio da pista Aí pra o pedestre Não passar por aí, tá Essa é a finalidade, ó Pode ver que aqui não tem Ó, tá vendo É só pra evitar o pedestre Passar por aqui Pela BR Ali na frente Vai ter um Uma entrada Que você vai pra Brusque Quer ver Quer ver Seguir aqui, ó Aí se tu quer ir pra Brusque Vai ter que manter a direita Mas eu não vou Ali tá dizendo, ó A placa Vai pra Brusque Aqui, ó Mantenha a direita Aí você entra ali Na treva, ó A placa lá diz Aí em Brusque Você vai pra Gaspar Pra Blumenau Pra BR 470 Né Brusque é onde tem Uma loja boa Lá de fazer compra Aí, ó Aqui, ó A direita Tá vendo? Por isso que congestiona assim, ó O pessoal vai entrar ali, ó Ó Tá vendo? Todo mundo vai entrar ali, ó Aí vira esse funil Aí eles pegam a paralela da BR Lá pra poder não ficar em cima da BR, ó Tá vendo? Aí entra ali, ó Saída 122 Vai lá pra Brusque Uma pista Uma rodovia duplicada ali Show de bola Ó Aqui nós vamos passar por cima do viaduto, ó Aqui nós vamos passar por cima do viaduto, ó Aqui nós vamos passar por cima do viaduto, ó Nós estamos em cima de uma ponta, ó Eu vou puxar pra direita Pra deixar a esquerda livre, ó Vamos ver como é que tá o preço do combustível ali De vez em quando esse posto aí tem um preço razoável O nosso presidente tá trabalhando em cima desse preço desse combustível Com certeza vai cair, tá, gente? Tenho certeza Ó, tá 4,70 aqui, ó Casalina comum ali, ó É 4,69, mas tem um 9 pequenininho Então é 4,70 reais por litro Aí aqui tem esse posto Tem outro aqui na frente, ó Aqui tá 4,65 Não É a diesel, Deus O preço do diesel Essa é a nossa BR-101 Quando não congestiona Tu viu ali, só porque tem uma entrada ali Já ficou aquela paradeira, ó Aqui já liberou tudo, tá vendo? É assim que funciona o nosso trânsito aqui O que complica mais é quando tem um acidente mesmo Mas quando é assim vai indo O fluxo vai indo Aí quando a vida vai embora Aqui tem um viaduto também que faz retorno E aí Tá vendo? E aí E aí E aí Aqui, ó Nessa região tem uma entrada Aqui tem uma entradinha Você vai lá para Camboriú Essa entradinha aqui Olha onde está saindo aquele carro ali Entendeu? Você vai ali, todo asfalto ali Você sai lá para o bairro do município de Camboriú Não sei se é Rio Bonito Uma coisa sem o Naldon Aqui já está muito concordou A concorrência O Brasil é atacadista e outro lá O Forte é atacadista Duas empresas que são atacadistas de alimentos Isso é bom, bom Vase do Ranchinho O nome do... Que é Camboriú Tem um pedacinho de Camboriú aqui Nessa região Camboriú, Camboriú É um município Que diz, ó Limite de município Camboriú e Itajaí Então tá Agora que nós estamos em Camboriú Um pedacinho de Camboriú, tá gente? Tô a 80 por hora Devagarzinho É outro atacadão também lá O Combrão, ó Do Coque Tem Camboriú ali A placa diz que é em Camboriú Palmeiro e Camboriú Próximo às cinco saídas Essas saídas aí Essas entradas que você entra com a Camboriú É tudo questão, né? De você querer Qual é a parte do Camboriú A primeira aqui Você vai pra Avenida do Estado Depois tem outro Que vai lá pra parte sul Que vai lá pra parte sul Então você tá lá no Beto Carreiro É só seguir esse caminho aqui Chega aqui em Balmeário Camboriú O que que tu me diz? Ali embaixo tem uma entrada Que você pega pra entrar em Balmeário Camboriú Pra frente vai pra Itapém, Porto Belo e Tijuca Lá pra frente Florianópolis Aí pra entrar pra Camboriú E pra Balmeário Camboriú Mantenha a tua direita aqui Porque ali já tá Já tá dizendo ali Já vai entrar ali Avenida dos Estados Eu já fiz um vídeo dessa região aí Esse caminho aí Aqui você já entra aqui Já aparece os prédios Tudo aí Aqui você entra Saída 132 Tá? Entra ali Cuida direitinho ali Porque tem uma sinaleira Tudo devagarzinho ali Tá? Olha lá como Congestiona Tá vendo? Olha lá Mas não é o bicho É Aqui ó Nós vamos passar por cima desse viaduto A única turma Vamos entrar Pra entrar Aqui que começa a Avenida do Estado Esse viaduto que nós estamos passando aqui Aí se você errou Tem outras entradas aqui pra dentro Aqui ó Aqui diz ó Limite de Balmeário com Camboriú Então é isso aí Você chega aqui Já tá em Balmeário com Camboriú Vamos Vamos mais um pouquinho Vamos até Itapema Vamos? Vamos né Estamos passeando mesmo Eu né Estamos numa boa Tranquilo Temos tempo Ó 5 e 21 da tarde Vamos passear O dia tá bonito mesmo Você tem tempo aí Pra assistir o vídeo do César aí Né Ó Itapema e Iguaçu Florando ó Pra frente Balmeário e Camboriú Interprese 2km 2km pra frente Já vou explicar pra ti Onde que é Aqui tem outra entrada também Pra Balmeário e Camboriú Aqui embaixo Quer ver? Será que já passei? É Já passei É Não tem não Aqui não tem mais entrada pra Camboriú Como é que você é? É Aqui não tem mais Se errou tem que pegar o retorno Lá na frente Lá agora Ó Os prédios Os prédios Grandão Aí ó Tão grandão Vira um palito Ó Nós vamos passar por cima Do pau Rio Camboriú Aqui ó Fiz um vídeo Desse rio aí Mostrando a dor Tudo direitinho Então pra você retornar Você mantém a direita Aqui ó Vai ir pras interpraias Né? O zoológico Que fica ali na frente Fica o lado direito Ali Olha só Percebe bem Aqui vamos fazer umas pontas Aí cara Dá uma novelinha já Essas pontas aí Ó Você mantém a direita E aqui você vai pras interpraias Ó lá Faz o retorno Né? Opa Perdi o caminho Volta aqui Volta pra Palmeiro Camboriú Vai pra Joinville Ó ali ó Tá vendo? Saída 136 Entra aqui Vai mantendo a direita Ó Aí você vai passar Pro cima daquele viaduto lá Ó Pra fazer o retorno E pra ir ter praia E o zoológico não Mantenha Vai mantendo a paralela Aqui ó O zoológico é lá pra frente Tá? Entendeu? Eu vou dizer ó Você mantém ali Ali tem a santurra Aquela Aquela Baracão Um pretão lá Tá vendo? O zoológico fica lá Depois ó Ó Onde tá ainda aqueles carros ali ó Você segue eles O zoológico é ali na frente Terminou assim Santur aí ó É o zoológico Tem um baita Estacionamento ali ó Olha ó Ali que é o zoológico Lá pra dentro Lógico Ali só tem o estacionamento A placa diz ó Entrada do zoológico Lógico Ali ó Esse santurra vai ser negócio de eventos né Na hora que funcionar isso aí vai dar um show aí Estamos em Baguliano Camuriú Lá atrás tô vendo uma Uma sinalera Na ambulância Sei lá Vou ver o que vai dar aqui Aqui o combustível tá R$4,85 Aqui tem um radar Tá ó Um radar aqui ó Tá vendo ó Mas isso é 100 por hora né Agora nós vamos subir o Morro do Boi Aquela montanha lá Vamos subir ela agora Tá vendo ali ó Aquela montanha ali ó Passando por cima de um viagudo Olha a ambulância aí ó Aqui é o Morro do Boi Fica olhando aí o visual bonito aí Opa Já deu uma paradinha Já diminuiu a velocidade Esse caminhão tá tudo lá ó Aqui puxa muito ó O peso do caminhão aqui Ele tem que ir devagar demais Aí se um não tem Não tem força suficiente Ou perde a força Você foi Olha o tamanho do combustível Caminhão de combustível Olha isso aí É que ali Ali na frente tem um radar Que é 60 por hora E ainda por cima É uma subida Né Ó 40 por hora Aí a esquerda Fica livre ali Tá vendo ó O fluxo daquela ali É mais rápido ó Só fica olhando ali Como é que é O Tchan ali ó Nós estamos indo pra Itapema né Air 101 sentido sul Ali tem um radar Então não um Tem dois Três acho Aqui o lado esquerdo Se você quer ir Pular estaleirinho Lá embaixo Nessa interpraia Você mantém a esquerda Você mantém a esquerda aqui Tá vendo aqui Você desce lá embaixo Antes de ter praia Aqui no Moro do Boi Praia do Estaleirinho Tá vendo ali Aquela plaquinha Essa ali Aqui tem um radar Dá uma olhada ali ó 60 por hora Não tem problema né 60 por hora Não tem problema Eles fazem essa faixa branca aqui ó Porque eles dizem que não pode poudar Olha o radar aí ó Tem outro lá embaixo Olha o visório Que coisa mais linda Que coisa mais querida Né Aqui no lado esquerdo É a praia do Estaleirinho Lá na frente é Itapema Barulhota É o tamanho da montanha Aqui no lado direito Eu acho que aqui em cima Nesse moro aqui Devia ter um mirante né Mas não tem um visual aí ó Fazer um mirante ali em cima Ficava show Aqui tem outro radar Não sei se tá funcionando ó A última vez que passei Tava desligado Ah já tá funcionando ó Também 60 por hora Também 60 por hora Cinquentinha Tranquilo Mas a placa continua dizendo 60 por hora Aqui na frente Quer ver a placa deles ali Que vai terminar o município de Balméria e Camboriú Já começa Já começa Itapema E ali é onde que Ali tá dizendo ó Na saída 142 Ali tem aquela passarela ó Aqui já estamos em Itapema Tá vendo Itapema aqui ó Aí depois daquela passarela Se você quiser ir Voltar pra Interpraias Né Com o bairro Ilhota Almoçar ali Tem um restaurante show Você mantém a direita aqui ó Tem um restaurante ali No bairro No bairro ali ó Na praia Um luxo de restaurante Aqui ó Você entra aqui ó Você pega a Interpraias E volta né Da retorno Volta pra Camulho Pela Bairro 101 E você pode entrar aqui No bairro aqui ó Na beira do mar Ali com Um baita de filé de peixe ali Olhando o mar Coisa mais linda Essa região ali Ali na frente Tem a polícia rodoviária né 80 por hora Que eles dizem ó Aqui não tem problema É 80 por hora Ali vai ser um hotel Aquela obra ali ó Seja sócio desse hotel Frente Frente ao mar 78.250 Não tem Não tem Não tem Telefone ali Olha aqui Estão fazendo um serviço Aqui ó Tá vendo Ó O que será Que vão fazer Aqui Estamos em Itapema Né Barrilhota Lá na frente Lá Condomínio de luxo Aqui também tem um hotel Se você quer entrar no hotel Você tem que manter a direita Aqui ó Aqui você vai entrar aqui ó O hotel Ó Você mantém a direita aqui Ó Entra aqui ó Aqui tem um viaduto Aqui embaixo ó Tá vendo Entra ali ó Aqui a direita Tá vendo Entra ali ó Pra entrar no hotel ali ó Olha o placar do hotel lá ó Tá vendo Aquele hotel ali ó E aqui nós vamos em frente né Florianópolis Porto Belo tá ali Tijuca depois Eu só vou mostrar pra você ali ó A chegada de Bairro ali Do município de Itapema Ó Canto da praia Olha lá em cima Lá em cima Lá em cima do moro Tá vendo Ó Aquilo é o mirante ó Lá no lado esquerdo Ó lá ó Tá vendo ó Isso lá ó Mirante Dá um visual gente Quando tiver por aqui Vai lá em cima É bem fácil Tem estacionamento Tudo direitinho Tem elevador Dá tudo pra pessoas Né Eficientes aí Que precisam Tem estacionamento É show de bola Tudo asfaltadinho Ó Itapema aí Essa visão que se tem Ó que lindo Show Então tá É aqui que eu vou Vou entrar aqui A direita ó Né O bairro Canto da praia E daqui você vai pro centro Vai pra tudo Que é lugar bonito Ok Um abraço Eu lhe agradeço muito Valeu Tudo de bom pra você então Então deixa eu Valeu Obrigado Lá direita aqui Vai pro alto O bairro alto São Bento E pro lado esquerdo Vai lá pro centro Tá Valeu 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 O cara já tinha que esperar Olha aí Olha o tipo Olha o tipo Da motorista Nojentinha Valeu Um abraço Tchau